Ao longo das temporadas, unindo o sentimento de amor e carinho, vem surgindo entre Nathalie e Gabriel. E esse sentimento pode trazer muitos corações partidos em Miraculous, pois não sabemos ao certo o que Gabriel realmente sente por Nathalie. E nesse vídeo vamos debater um pouco sobre essa relação entre o patrão e a funcionária. Será que Nathalie realmente ama Gabriel? Será que esse amor é correspondido? Será que Nathalie daria sua vida pela felicidade de Gabriel Agreste? Essas são perguntas que iremos responder no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. Se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Nathalie provavelmente está secretamente, sem dúvida, apaixonada por Gabriel Agreste. Mas ela está apaixonada por ele de uma maneira completamente diferente. No episódio Tempestuas A2, ela admitiu para si mesma em sua mente, dizendo as seguintes palavras. É verdade que as coisas não estão indo como planejado para mim. Nunca tive que aceitar esse trabalho. Às vezes é demais para mim. Enquanto eu observava Adrian crescer, minha afeição por ele também cresceu. Enquanto eu observava Emily cair em um sono sem fim, minha tristeza por ela também se intensificou. E aos poucos, minha admiração por Gabriel, o homem que faria qualquer coisa por sua família, se transformou em algo a mais que eu nunca pensei. Farei por Gabriel tudo, custe o que custar. Todas essas lembranças de Nathalie, ela estava imaginando e ela falou todas elas com tristeza no seu olhar e em sua voz. Com todas essas revelações de Nathalie, podemos confirmar que ela sim está apaixonada por Gabriel Agreste. Pois ele é um homem muito inteligente, que está pronto para fazer qualquer coisa para restaurar a sua família. Mesmo que ele esteja passando por um momento difícil e seja forçado a assumir um lado negro para salvar a sua família. Nathalie está pronta para estar com ele nos momentos difíceis, lidando com um apoio moral e um ombro amigo. No início do episódio Rainha Vespa, Nathalie viu Gabriel sentado em uma cadeira, com uma expressão triste no rosto. Pois naquele momento ele estava pensando em sua esposa Emily Agreste, que está em uma cápsula de vidro, em um estado de coma profundo. Nathalie também ficou triste por ele, então ela foi por trás dele e colocou a mão em seus ombros. Essa linguagem corporal mostra que mesmo ele sentindo desespero e saudade de Emily Agreste, Nathalie o apoiará em qualquer momento. No episódio Ladybug, Nathalie pegou o Miraculous do Pavão no bolso de Gabriel enquanto ele dormia. Ela decidiu fazer o impossível para pegar os Miraculous de Ladybug e Cat Noir para Gabriel. E com isso ela usou novamente o Miraculous do Pavão danificado para criar um novo sentimonstro com a aparência de Ladybug. Embora na minha opinião a personagem de Nathalie não está sendo 100% aproveitada, ela é uma mulher muito carinhosa e isso não há dúvida. Ela não é apenas uma devota parceira de Gabriel Agreste, ela também protegeu seu filho Adrian no episódio Félix. Nathalie demonstrou suas habilidades em artes marciais, lutando contra três garotas que queriam se invigar de Félix, o primo de Adrian. Mas será que Gabriel sentia algo a mais por Nathalie ou apenas carinho e gratidão? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois ainda não sabemos a pré-história de como Nathalie conseguiu seu emprego ao lado de Gabriel. E por que ele confia tanto nela ao ponto de contar todos os seus segredos? Por um lado, Gabriel se preocupa muito com Nathalie e não queria que ela arriscasse sua saúde por ele. Ele até se culpa por ter deixado o Miraculous do Pavão na mansão. Ele disse isso através de um episódio secreto, Gabriel através dos olhos de Nathalie. Gabriel estava com muita raiva no episódio Maiura, quando Nathalie usou o Miraculous do Pavão pela primeira vez. Mas ela mesma não teve muita escolha e acabou usando o Miraculous pela primeira vez para proteger a identidade do Rock Morphe. Tudo isso aconteceu no episódio especial Dia dos Heróis Parte 2. Gabriel se culpa por ter envolvido Nathalie em seus planos de conseguir os Miraculous. Por outro lado, eu não acho que ele sinta algo a mais por Nathalie. Os dois apenas se apoiam moral e mentalmente. O único desejo de Nathalie é que Gabriel seja feliz. E para isso, ela colocará sua própria saúde e a sua própria felicidade acima de tudo. Mesmo que ela precise se sacrificar por isso. O fato de Gabriel ter abraçado Nathalie pelos ombros no episódio Reflect Doll. Ou o fato de Gabriel ter tocado a bochecha de Nathalie no episódio Rainha dos Miraculous. São apenas momentos fofos e tocantes. Isso não significa que Gabriel está apaixonado por Nathalie. Mas sim preocupado, pois ele não quer que ela acabe no mesmo estado de sua esposa Emily Agreste. O único arco digno de redenção pelos atos egoístas de Gabriel que ele acabou fazendo no papel de Rock Morphe. É se ele se sacrificar pelo bem de seu filho. Isso significa dar sua vida pela vida de Emily Agreste. Na minha opinião, se Gabriel conseguir os Miraculous, ele terá que sacrificar algo ou alguém. Talvez ele não possa dar sua própria vida em troca da de Emily. Ele tem duas pessoas próximas a ele. Que é Adrian, seu filho, e Nathalie, sua assistente. Ele certamente conhece o valor do desejo. Mas não se importa nem um pouco com as consequências. No caso de Adrian, as coisas podem ser deploráveis. Se Emily acordar de seu coma, na custa da vida de seu próprio filho, que ela tem com Gabriel. Adrian, obviamente, ficaria em seu lugar em coma. Ela ficará com muita raiva e não perdoará Gabriel por isso. Ela o culpará, já que ela não gostaria de voltar a vida, à custa da vida de seu próprio filho. No caso de Nathalie, se Emily voltar a vida, à custa da vida de Nathalie. Nathalie também, obviamente, ficará no lugar de Emily. Adrian não perdoaria o seu pai, pois ele tem um carinho, um afeto muito grande por Nathalie. Eu acredito que Gabriel não ama Nathalie. Realmente, ele sente apenas uma admiração por ela. E esse amor de Nathalie pode causar muitas reviravoltas no decorrer das temporadas. E aí, vocês acham que Nathalie dará a vida dela para salvar a de Emily e a Grest? Comenta aí. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí nos comentários. Nathalie, letra por letra, pra me saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!